Você poderá acompanhar o resultado da Comissão de Educação nos nossos sites, portal, redes sociais e neste momento nós vamos transmitir a reunião extraordinária aqui no plenário da Assembleia nesta manhã de Internacional da Mulher com oito propostas na pauta. Vamos acompanhar. Ata da 12ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 7 de março de 2023. Presidência da deputada Lohana, às 14 horas e 14 minutos, havendo número regimental, a presidente declara aberta a reunião. Comparecem a deputada Leninha, os deputados Duarte Bixir, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, João Vítor Xavier, Adriano Alvarenga, as deputadas Ale Portela, Ana Paula Siqueira, os deputados Arlen Santiago, Arnaldo Silva, as deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, os deputados Betão, Bim da Ambulância, Bosco, Caporezo, Carlos Henrique, Cássio Soares, Celinho do Cintrocel, Charles Santos, a deputada Chiara Biondini, os deputados Coronel Henrique, Cristiano da Silveira, delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, doutor Jean Freire, doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, grego da Fundação, Gustavo Santana, a deputada Ione Pinheiro, o deputado Leleco Pimentel, a deputada Lohana, o deputado Lucas Lasvar, as deputadas Macaé Evaristo, Marliv Ribeiro, deputado Marquinhos Lemos, a deputada Nayara Rocha, os deputados Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, professor Cleiton, professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tito Torres, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Laviola. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Macaé Evaristo, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante na mensagem 7 de 2023, solicitando autorização para que o vice-governador se ausente do país no período superior a 15 dias e informando a ausência do país por período inferior a 15 dias. do governador do Estado e de ofícios, isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de resolução número 2 de 2023, os projetos de lei números 41, 71, 89, 91, 100 a 109, 111 a 121, 123 a 129, 131 a 136, 138 a 147, 138 a 147, 149, 150 e 152 a 154 de 2023. Também apresentados a mesmos os requerimentos, números 27 a 31, 33 a 35, 380, 381, 394, 396 a 400, 406 e 408 de 2023. E comunicações dos deputados Cássio Soares e Gustavo Valadares. Proferem discursos os deputados Ulisses Gomes, professor Cleiton, Ricardo Campos, Leleco Pimentel e Caporezo. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento que suscitam questões de ordem, os deputados, doutor Jean Freire e Leleco Pimentel. Nesse passo, a presidente profere decisões, duas, decidindo arquivar as proposições constantes do anexo 1, que foram encaminhadas ao Colégio de Líderes para a aferição do caráter de urgência, bem como as proposições a elas anexadas, tendo em vista a publicação da deliberação nº 2.813, de 2023, e informando ao plenário que, com o arquivamento do projeto de lei nº 3.445, de 2022, ao final da 19ª legislatura, o projeto de lei nº 4.081, de 2022, passa a tramitar nos termos da decisão normativa da presidência nº 26, de 2018, da ciência da comunicação, hoje apresentada pelo deputado Cásso Soares, indicando a deputada Marli Ribeiro e os deputados Binda Ambulância, Rafael Martins, Fábio Avelar e Grego, da Fundação, para vice-líderes do Bloco Minas, em frente, e pelo deputado Gustavo Aladares, indicando a deputada Chiara Biondini e os deputados Zé Laviola, Douglas Melo, Bosco e Bruno Engler, para vice-líderes do governo. Defere cada um, por sua vez, os requerimentos nº 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 29 e 380, de 2023, e profere decisão, tendo em visto o desarquivamento do projeto de lei nº 1.345, de 2019, determinando a sua anexação ao projeto de lei nº 16, de 2023, por guardarem semelhanças entre si. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a extraordinária, de amanhã, dia 8, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, de também amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia regimental, levanta-se a reunião. Esta ata, senhor presidente. Em discussão, a ata, não havendo quem soubera se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Esta presidência vai suspender por alguns minutos esta reunião. Neste momento, o presidente está... Agora, 10 horas e 26 minutos, nós voltamos com a transmissão ao vivo da reunião extraordinária desta manhã, aqui no plenário, vamos acompanhar. A justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresenta. As comissões de saúde e dos direitos da mulher opinam pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, da comissão de justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Você está acompanhando aí este projeto da deputada Ione Pinheiro, que a ideia inicial dele é criar uma política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto. Mas como esse assunto já está abordado em uma lei de 2016, que estabelece aí os objetivos e diretrizes para adoção de medidas de atenção à saúde materna e infantil no Estado, este substitutivo, ele altera este projeto e cria, no artigo 1º, a semana de conscientização sobre a depressão pós-parto. Se a presidência gostaria de reforçar, senhoras parlamentares, para que se atentem à votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esta semana de conscientização sobre a depressão pós-parto será realizada anualmente, na semana que cai o dia 28 de maio, que é o Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Além disso, a proposta também estabelece que o Estado tem que promover, durante esta semana, ações educativas com informações sobre a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério. Presidente, peço que registre o meu voto sim. Registre o voto sim do deputado Grego. Voto sim, deputado Sargento Rodrigues. Registre o voto sim do deputado Sargento Rodrigues. Registre o voto sim da deputada Beatriz Serqueira. Quantos na comissão? Então, são 34, mais quatro comissões. Votaram sim, 34 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não ou em branco. Quatro deputados em comissão, cinco deputados em comissão. Portanto, está aprovado o substitutivo número um. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.318 de 2016, da deputada Ione Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a instituir a caderneta da mulher e da outras providências. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta. As comissões de direito da mulher e de fiscalização financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da comissão de saúde. Em discussão, o projeto. Presidente. Para discutir com a palavra, querida amiga deputada Ione Pinheiro. Bom dia a todas, bom dia a todos. Primeiro quero cumprimentar o nosso presidente pelo brilhante trabalho que vem aqui desempenhando na casa. Cumprimentar aqui todas as mulheres, as deputadas, mas todas as mulheres de Minas Gerais, do Brasil inteiro, por o seu dia. Mas é muito mais do que um dia. É um dia de nós reafirmarmos a nossa luta pelo combate ao feminicídio. Nós não podemos aceitar mais esse tipo de violência, presidente. Em janeiro de 2022, nós tivemos sete mulheres que morreram por feminicídio em Minas Gerais. E infelizmente, em 2023, nós tivemos 11 mulheres que morreram. Então, nós temos que dizer não a essa violência. E nós só vamos ganhar essa guerra quando nós tivermos os homens participando dessa campanha. Todos juntos contra a violência e contra as mulheres. Em relação a esse projeto, presidente, nós sabemos que desde a juventude, as mulheres têm sim a necessidade de ter um acompanhamento, um acompanhamento de vacinação. Depois nós temos a gravidez, que nós temos aí sempre estarmos atentos. É a menopausa, depois a proteção contra o câncer, as mobografias. Eu tenho certeza que esse projeto vai incentivar e vai ajudar muitas mulheres no controle da saúde para detectar doenças precocemente. E, se Deus quiser, também nós darmos uma abertura para os homens também terem essa caderneta. Tá bom? Obrigada. E conto com o voto de todos os colegas e de todas as colegas. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Não há oradores, não há outros oradores inscritos. Então, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1, esta presidência reforça a importância das parlamentares, dos deputados e deputadas, de votarem no ponto presencial desse plenário. Em votação. Bom, de acordo com este projeto do deputado Ione Pinheiro, a caderneta da mulher será de adoção obrigatória em todo o sistema de saúde vinculado ao Estado. A unidade que tiver preparado e distribuído este documento deverá manter uma ficha de acompanhamento com essas informações, que vão ajudar aí para montar um banco de dados que vai embasar o gerenciamento e o planejamento de programas de saúde voltados para o atendimento da mulher. O objetivo desta caderneta é desenvolver essas ações de prevenção e controle de doenças crônicas nas mulheres. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse substitutivo número 1, que foi apresentado pela Comissão de Saúde, ele deixa mais claro aí os principais objetivos do programa. Entre eles estão difundir informações e orientações relativas à saúde da mulher, consideradas as especificidades das diferentes faixas etárias e dos distintos grupos populacionais. Também incentivar o autocuidado e a responsabilidade da mulher na manutenção de sua saúde e possibilitar o acompanhamento dos atendimentos e exames realizados. Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, com cinco deputados na comissão. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1493 de 2020, do deputado doutor Jean Freire, que dispõe sobre o tratamento de paciente com gigantomastia e estabelece prazo para tratamento no âmbito do sistema único de saúde. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. E a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão de saúde e pela rejeição do substitutivo número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter essa votação. Neste momento, o substitutivo número 2. Para encaminhar, deputado, doutor Jean. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado aos companheiros deputados e deputadas. Muito feliz por esse projeto de nossa autoria estar nessa pauta. Sobretudo, muito feliz ele estar nessa pauta hoje, dia 8 de março. Caros colegas deputados e deputadas, andando esse Estado na posição de médico também, nós lhe encontramos sempre com mulheres que sofrem há décadas, há anos. Tem mulheres esperando mais de 10 anos para poder ser submetida a uma mastectomia, que não é estética. Para se falar de uma maneira mais simples, para as pessoas entenderem o que é isso, gigantomastia. As mulheres que têm mamas volumosas, que sofrem com isso, sofrem problemas anatômicos, sofrem problemas de coluna, principalmente, sofrem problemas de lesão no corpo. Tem casos que chegam a desenvolver feridas próximo às mamas, sofrem depressão, deputada Macaé. Muitas já chegaram ao ponto de suicídio. E eu tenho a oportunidade de, em alguns momentos, auxiliar nessa cirurgia, meu amigo, meu grande companheiro, doutor Márcio Lima, na cidade de Aimorés. Muitas vezes eu auxilio, eu sou cirurgião, ele é cirurgião plástico, nessas cirurgias. E a gente vê como muda a vida da mulher. E a maioria absoluta dessas mulheres, de uma classe econômica desfavorecida, a maioria absoluta que nos procura, que procura atendimento médico, que procura o SUS, é porque estão há anos e anos esperando, é porque já não aguentam mais, é porque estão deprimidas. É também para melhorar, e com certeza absoluta, uma mulher, ao ser submetida a essa cirurgia, melhora e muito a sua autoestima. Ela muda em todos os aspectos. Então, com certeza absoluta, nós teremos o apoio da unanimidade, com certeza absoluta, de homens e mulheres dessa casa. Vocês não imaginam a felicidade que eu estou de, neste dia, 8 de março, eu quero agradecer e parabenizar, presidente Tadeu, quero parabenizá-lo por ter trago aqui para essa casa, essa temática, neste dia, nós sabemos que a cada dia mais essa casa tem debatido esses temas, mas V. Exª, ter neste mês colocado essas pautas é de fundamental importância. Para cada dia mais, nós efetivamente possamos lutar para a mulher estar onde ela quiser estar. Então, eu fico grato e peço, não vou nem ter a ousadia de pedir o apoio dos colegas deputados e deputadas, que com certeza todos apoiarão, porque é uma iniciativa muito salutar. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. A presidência vai proceder à votação do substitutivo número 2. Atenção, senhoras e senhores deputados, em votação. O deputado Jean Freire está falando sobre esta doença, gigantomastia ou hipertrofia mamária, que se caracteriza por um aumento excessivo do volume das mamas e pode causar danos físicos e psicológicos a pacientes. Ela também está associada com déficit de crescimento fetal durante a gestação. E essa cirurgia, conhecida como mamoplastia redutora, ela é realizada para aliviar esses sintomas físicos muito dolorosos. E, de acordo com o projeto, a paciente deve encaminhar, então, os relatórios médicos, do mastologista e do ortopedista, comprovando este diagnóstico e a existência, o comprometimento de outras partes do corpo. Esse documento será encaminhado ao gestor local de saúde para que seja solicitada a realização da cirurgia. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O relator da Comissão da Saúde, que apresentou este substitutivo número 2, ele colocou essa ideia desse projeto dentro de uma lei de 2016 que já trata aí também da realização obrigatória das cirurgias plásticas reconstrutivas de mama pelas unidades integrantes do SUS. Então, fica acrescentado um novo artigo determinando que a rede de unidade pública ou conveniado ao SUS realize essa mamoplastia redutora em mulheres com hipertrofia mamária, observando aí todas estas normas. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Essa presidência registra o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes, registrar o voto sim também da deputada Ione Pinheiro no PL 3318 de 2016. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2309 de 2020, da deputada Andréa de Jesus e outras, que cria o programa de enfrentamento ao assédio e violência política contra a mulher no âmbito do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto... Para discutir. Não, para discutir, deputada Andréa. Para discutir, é. Dá para encaminhar. Deputada Andréa, me perdoe, existe a inscrição anterior do deputado Eduardo Azevedo, posteriormente eu passo para... Tem três deputados inscritos e, após, eu passo para a vossa excelência. Com a palavra, deputada Eduardo Azevedo. Para discutir. Bom, senhor presidente, é o seguinte. Primeiro ponto, nós precisamos destacar aqui o nosso respeito e consideração com todas as mulheres. Então, nós somos absolutamente contra a violência e agressão de qualquer tipo que seja feita contra as mulheres. As mulheres merecem, sim, nosso total respeito, especialmente dentro do Estado. Defendo leis rigorosas e investigações velozes de crimes contra as mulheres. Entretanto, é necessário apontar que esse projeto possui disposições muito estranhas e inseguras. Vou citar algumas aqui. Em primeiro lugar, o substitutivo 1 cita a expressão identidade e gênero como parâmetro de definição de identidade em muitos momentos. Expressão essa, no meu juízo, sem significado certo. O que é gênero? Quais são as consequências de se trazer a ideologia de gênero cada vez mais para dentro de nosso ordenamento jurídico estadual? A população não aceita essa ideologia nefasta. Eu também não. Não quero discriminação nem preconceito. Mas também não quero que nenhuma ideologia falsa seja fundamento de nossas leis. Em segundo lugar, verifico que algumas definições muito perigosas para o sadio ambiente democrático, eu queria chamar a atenção de todos aqui para essas discussões. Como disse, e volto a reiterar, sou contra qualquer forma de agressão e violência contra as mulheres, em qualquer tipo de situação. Mas as definições contidas no projeto, como, por exemplo, constrangimento, são muito vagas. O que é constranger alguém? O projeto original, esse é o artigo 5º, inciso 1º, define que é assédio político, atos de pressão. Ora, qualquer parlamentar aqui está isento de pressão? Pergunta, estamos isentos de receber pressão? Acho que é próprio de nossa função. A população faz justamente pressão para que esta casa regisse a favor do interesse público. As parlamentares mulheres não podem ser excluídas desse ônibus. Não estou falando de violência ou agressão, estou falando de pressão popular. Vamos proibir a população de fazer qualquer tipo de pressão nessa casa contra parlamentares? Com isso, não estou de acordo e considero ser uma forma de amordaçar a população e lutar contra seus direitos. Então, deixa eu explicar muito bem aqui. Suponhamos que vai pautar nessa casa aqui um projeto que seja para triplicar o nosso salário, no qual o nosso salário é um salário muito bom. E a população vai chegar aqui para poder fazer pressão para que os parlamentares votem contra esse tipo de projeto. Então, nós vamos eximir a população disso? E outra questão também. Quando chegar aqui projetos do tipo de gênero, que estão sendo pautados como esse aqui, eu tenho certeza que os pais que estão nos acompanhando não querem que essa discussão venha para o âmbito das suas casas. Se chegar aqui qualquer projeto que seja para poder votar a favor da ideologia de gênero e a população for contra esse projeto, quer dizer que a população não pode vir aqui fazer pressão porque o projeto não seja aprovado? Então, por isso, presidente, o projeto tem meu voto contrário. Obrigado, deputado Eduardo Zevedo. Para discutir com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, então, neste instante, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, bom dia, colegas deputados, à mesa aqui, presidente Tadeu, a presidenta Leninha aqui presente, minhas companheiras deputadas. Me inscrevi para discutir o projeto, para a gente, mais uma vez, negritar e parabenizar essa casa por adiantar um debate que está circulando a nível nacional. Hoje, capas e mais capas de jornais publicaram o quanto a violência digital tem atrapalhado a democracia. E nós, aqui na Assembleia Legislativa, estamos adiantando, não só pensando na forma punitiva de tratar a violência que as mulheres vêm sofrendo por simplesmente estar na política, mas nós nos antecipamos e apresentamos um programa, um programa que tem como objetivo é trabalhar e garantir que o debate da violência seja tratado antes das mulheres sofrerem violência. Essa é a diferença de não levar para o Código Penal ou para o Código Eleitoral, que eu acho que é o próximo passo. Mas, nesse momento, a Assembleia Legislativa apresenta um programa para que as mulheres que sofrem, você aí que foi candidata, você aí que está à frente de associação, para você aí que já se destaca na comunidade como liderança, que tenha programas do Estado para garantir que essas mulheres não sofram violência. E que violência nós estamos falando? Quando a gente está falando de violência política, deputada Leninha, deputada Ana Paula, deputada Beatriz Serqueira, todas nós aqui teremos um rol de violência sofridas desde que a gente participa de movimentos sociais, partidos políticos, durante a campanha, mas nós estamos falando, sim, de agressões verbais, nós estamos falando de ações que tentam desestimular as mulheres a participar da política, nós estamos falando de violências que abalam diretamente a democracia. Então, eu peço aos nobres companheiros que estão aqui, que ocupam uma cadeira nessa casa, representando os mineiros, que a gente garanta que as mulheres tenham um programa, um conjunto de ações financiadas pelo Estado, regimentadas pelo Estado, para garantir que essas mulheres possam cada vez mais ter mulheres ocupando política, ocupando espaço de decisão, com segurança. O que nós estamos dizendo com esse programa é que violências são diversas e a gente precisa de políticas diversas, e todas elas passam por prevenir para que outros casos, como o que chegaram a matar a Marielle Franco, que chegou a impedir muitas vezes de eu estar em plena atividade, porque sofrer mais de 40 ameaças. Esses são o número de inquéritos que hoje correm no Estado de Minas Gerais de agressões verbais em redes sociais, agressões em plenário, agressões por e-mail, pessoas que vão até os gabinetes das deputadas para ameaçar. E nós estamos propondo, presidente e colegas, é que a gente previna isso, previna informando, previna debatendo com a sociedade, previna com ações e campanhas que devem passar pela educação, pela política de cultura, pela política de saúde pública, pela política de saúde mental. Quando a gente fala em enfrentar a violência contra as mulheres, nós estamos falando de saúde mental. Nós estamos falando que as mulheres precisam ter assegurado o seu lugar de fala, o seu lugar de avanço na democracia com participação direta. Então, eu reforço, a gente hoje não está votando um projeto para atacar. Nós estamos prevenindo as violências e, mais uma vez, parabenizar, deputado presidente Itadeu e os colegas líderes que garantiram que essa casa antecipasse um debate que hoje saiu em todos os jornais. A democracia segue abalada enquanto houver ataques em redes sociais, ataques online, ataques às mulheres que ocupam hoje espaço de decisão. Para encaminhar é isso, presidente. Obrigado, deputada Andréa de Jesus. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a emenda dos deputados Coronel Sandro e Hultz, que recebeu número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 182 do Regimento Interno, a presidência encaminha as emendas com o projeto da Comissão das Mulheres para aparecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3005, de 2021, da deputada Ione Pinheiro, que cria o selo Empresa Parceira da Mulher no âmbito do Estado e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão, o projeto... Para discutir, presidente. Presidente, pela ordem, é possível ler a emenda? Nós já estamos, deputada, em outra votação nesse momento, de uma fase de discussão. Posteriormente, eu olhei para a Vossa Excelência só passar nesse momento para encaminhar este projeto para discutir esse projeto de lei número 3005, a deputada Ione Pinheiro. Obrigada, presidente. Eu gostaria de pedir o apoio de todos os colegas aqui presentes nesse projeto, que é importante nós valorizarmos aquela empresa que é parceira da mulher, porque nós sabemos que principalmente a jovem, a mulher dos 18 anos, ela tem mais dificuldade de inserir no mercado de trabalho que o homem. Isso já está comprovado. Nós não podemos deixar de ajudar essa mulher a conseguir um emprego, porque quando a mulher é independente, nós estamos ajudando a combater o feminicídio, porque quando ela ganha, ela sabe fazer suas escolhas, ela pode ter escolhas na vida. E é importante também, gente, esse projeto, que façam mais campanhas dentro das empresas contra a violência. E nós também não podemos aceitar que numa empresa a mulher que faça o mesmo trabalho que o homem, que ela ganhe menos. Então, eu quero pedir a todos os colegas aqui presentes a aprovação desse projeto. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Ione Pinheiro. Não há outros oradores inscritos. Encerre essa discussão. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. Este projeto cria o selo Empresa Parceira da Mulher aqui no Estado, que vai ser conferido às empresas que contribuírem com ações e projetos em favor da valorização da mulher e que cumpram aí regularmente as obrigações fiscais e responsabilidades sociais. No artigo 2º, são previstos requisitos para a concessão desse selo. Ele terá validade de dois anos, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidos no ato da renovação estes requisitos previstos na lei. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Nesta segunda chance de votação para os deputados, a gente fala um pouquinho mais sobre esse projeto, a deputada Ione Pinheiro, a Comissão de Constituição e Justiça fez alguns ajustes constitucionais e depois a Comissão de Direitos da Mulher deu um novo texto sugerindo aí algumas adequações à técnica legislativa, mas a ideia continua sem alterar o objetivo, que é a criação deste selo de Empresa Parceira da Mulher para as empresas em Minas que contribuírem com ações e projetos em favor da valorização da mulher. votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Presidente, registro meu voto sim, por favor. Registro o voto sim, deputado Lesmar, com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3058 de 2021 do deputado Leonidio Bolsas, que altera o disposto na lei número 22256 de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Acrescenta, inciso 8º, ao artigo 4º, dispondo sobre programas de conscientização sobre violência contra a mulher voltados para homens. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, para encaminhar o deputado Leonidio Bolsas. Sr. Presidente, gostaria de, ao mesmo tempo que cumprimento todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, as deputadas dessa Casa, as servidoras da Assembleia Legislativa, agradecer a Vossa Excelência por ter colocado na pauta de hoje um projeto de tamanha importância para mim, justamente no Dia Internacional da Mulher. A gente fala o Dia Internacional da Mulher e hoje já virou uma coisa, é uma data que a gente comemora com tanta efusividade, com tanta importância, mas as pessoas, às vezes, aqueles mais novos, não sabem da luta que foi para que as mulheres passassem a participar de forma tão ativa na sociedade mineira, brasileira e no mundo em geral. Isso é uma luta que não terminou, isso é uma luta que não tem fim, porque as mulheres iniciaram há muitos e muitos anos atrás, até no século passado, uma... aliás, há dois séculos atrás, essa tentativa que virou uma realidade de aumentar a sua participação na sociedade. Imaginem, senhoras e senhoras, que até há poucas décadas atrás as mulheres nem votavam no Brasil. Olha a gravidade de uma colocação dessa. Então, as coisas avançaram e hoje, agora falando especificamente desse projeto, nós sabemos aí da gravidade do feminicídio no Brasil, os altos índices, a violência contra a mulher, a violência doméstica, isso afeta a vida da sociedade naquilo, em todos os setores. Imaginem crianças na escola que às vezes têm mau aproveitamento escolar, porque eles têm, eles vivenciam violência na sua casa contra a sua mãe. Então, na verdade, isso é um assunto da maior gravidade. Para que o Brasil melhore, nós temos que melhorar a situação, que é um dos maiores índices de violência doméstica no mundo. E esse projeto nosso visa justamente inserir, entre as medidas para combater a violência doméstica, a implementação de programas que visem conscientizar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, mas, com o público, essas ações, elas serão voltadas especialmente para o público masculino. É preciso, é justamente, que aqueles que são os autores da violência contra a mulher sejam colocados à par, sejam conscientizados sobre as suas ações. Por isso, eu peço o apoio de todos aqui para que nós possamos aprovar esse projeto com unanimidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leonidio Bolsas. Em votação, o substitutivo número 1. Em votação. Deputado do projeto, projeto do deputado Leonidio Bolsas, que altera, então, uma parte da lei de 2016, incluindo que passarão a ser desenvolvidos programas para os homens de conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre a importância, né, de se prevenir em atos dessa natureza e orientando aí as sanções a que podem se submeter os autores. Na Comissão de Direitos Humanos, a relatora deputada Ana Paula Siqueira, ela apresentou o substitutivo número 1, justamente para deixar mais clara a atuação do Estado no que se refere a esses agressores. E dessa forma, então, o novo texto, ele amplia a reeducação, né, de agressores nos termos aí da Lei Maria da Penha. A segunda chamada de votação. Em votação. Segunda chamada de votação para este projeto do deputado Leonidio Bolsas, que fala aí de programas a serem criados para que os homens também possam se conscientizar sobre a violência doméstica e familiar. Na redação do substitutivo, fica assim que a lei passará a prever a realização de projetos direcionados especialmente para os homens, visando a conscientização sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e de programas de recuperação e reeducação dos agressores. votaram sim 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.195, de 2021, do deputado doutor Jean Freire, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o coral das lavadeiras de Almenara. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto, em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão para encaminhar o deputado doutor Jean. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, uma felicidade imensa desse projeto estar nesse dia. Para quem não conhece o coral das lavadeiras de Almenara, quero aqui primeiro mandar um abraço para cada uma delas, que já apresentaram aqui nessa casa, já apresentaram em Belo Horizonte, já saíram para fora do país. Mandar um abraço ao grande companheiro Carlos Farias, que também foi idealizador desse coral. A minha mãe, quando ia lavar roupa, com a trouxa de roupa na cabeça, a gente ia junto para as barrancas do Rio Jequitonha, para a beira do Rio Jequitonha, e as mulheres lavavam roupa cantando, cantos de luta, deputada Beatriz, deputada Macaé, cantos folclóricos da nossa região. Esse coral da nossa querida cidade de Almenara, composta por mulheres lavadeiras, presta um trabalho importantíssimo, além de empoderar aquelas mulheres, eles trabalham várias temáticas e não só o canto, esse coral presta um trabalho importantíssimo ao Vale do Jequitonha, ao Estado de Minas Gerais, em levar a nossa cultura, a nossa arte, a luta, as dores e os amores do que é viver no Vale do Jequitonha, as dores e os amores do Rio Jequitonha, que sofre tanto com o poderio econômico, sofre tanto e já sofreu tanto com a mineração. então esse coral é muito emblemático. Eu peço o apoio de todos os colegas deputados e deputadas para que a gente possa valorizar nesse dia essas mulheres do Vale de Jequitonha e valorizando, nós estaremos valorizando todas as mulheres que fazem a arte, que fazem cultura. Obrigado, deputado doutor Jean. em votação o projeto. Bom, como explicou o autor do projeto, deputado doutor Jean Freire, o coral surgiu na cidade de Almenar em setembro de 1990, lá no Vale do Jequitonha, a partir da construção de uma lavanderia comunitária e também houve um incentivo de um cantor e pesquisador cultural. E hoje elas apresentam repertório de sambas, batuques, modinhas, cantigas de roda e muitas toadas de influência africana, indígena e portuguesa. Hoje elas percorrem o Brasil e se apresentaram já em Portugal e na Espanha. A presença vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. De acordo com o site do próprio coral, hoje cerca de 39 mulheres ganham sustento lavando roupas nesta lavanderia comunitária e uma dezena delas participa do coral, que é considerado ali na região parte integrante do patrimônio. E a partir desse projeto, reconhecendo aqui como de relevante interesse cultural do Estado, os órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural de Minas podem aí instituir uma proteção específica para o coral de Almenara. votarão sim 44 senhoras e senhores deputados, não houve voto não em branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.282 de 2021 da deputada Beatriz Serqueira, que dispõe sobre a divulgação dos números para denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de serviço de fornecimento de energia elétrica, água e gás do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 como se encontram está aprovado. Então, portanto, em votação o substitutivo número 1 da Comissão de Justiça que recebeu da Comissão de Direitos Humanos parecer pela rejeição. Em votação. Nós estamos acompanhando aí a votação em primeiro turno de um projeto da deputada Beatriz Serqueira que a ideia é divulgar os números de telefone de emergência para casos de violência doméstica e familiar nas faturas que a gente recebe de energia elétrica água e gás no Estado. De acordo com a deputada infelizmente casos de violência doméstica já são de fato marcados pela subnotificação por isso é de extrema importância divulgar os números de contato para que mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, se sintam encorajadas a denunciar qualquer tipo de violência e os agressores punidos por seus atos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Está sendo votado aí um substitutivo número um que foi da Comissão de Constituição e Justiça essa tramitação que causou um pouco mais de polêmica porque no parecer da CCJ foram retirados alguns termos sobre minorias termos como LGBTQIA+, na Comissão de Direitos Humanos este termo voltou ao parecer depois na Comissão de Administração Pública ele foi novamente retirado ficando aí portanto o substitutivo da CCJ que está sendo votado neste momento. votaram votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número um com a aprovação do substitutivo número um ficam prejudicados o substitutivo número dois e o projeto original. Declaração de voto deputado Cássio Soares. Muito obrigado presidente Tadeu muito obrigado colegas deputados deputadas quero aqui render as minhas homenagens também nesse dia 8 de março a todas as mulheres servidoras da casa deputadas que nessa legislatura compõem o recorde de representatividade das mulheres no parlamento mineiro mas é claro que ainda muito aquém daquilo que nós desejamos a paridade no mínimo da representatividade de mulheres mas estamos evoluindo estamos dando passos adiante para que essa representatividade possa ser cada vez maior e isso depende do dia a dia depende da participação da mulher em todos os setores da nossa sociedade a participação e tomadas de decisões também de forma muito justa trazendo a nossa sociedade para outro patamar e nesse sentido agradeço parabenizo a todas as mulheres e agora por fim presidente agradecer a participação de todos os membros do bloco minas em frente que participaram desse momento de votação iniciando esse processo legislativo de plenário ativo plenário presente e é isso que nós desejamos que a atividade parlamentar ela possa se traduzir em ganhos reais verdadeiros e que possam ser percebidos por toda a população mineira muito obrigado presidente declaração de voto presidente obrigado deputado cárcio declaração de voto deputado sargento rodrigues presidente eu queria da mesma forma cumprimentar a todas as mulheres parabenizar desejar a elas saúde muita luz e muita energia positiva não só nesse dia mas como todos os dias em que elas possam continuar contribuindo né para melhoria da nossa qualidade de vida como sempre fazem e sempre nos ajudam e participam efetivamente de todas as atividades e cada vez mais ocupando os seus devidos espaços e por falar nisso presidente eu faço aqui questão de deixar claro que nós desde que chegamos temos tido um olhar eu diria diferenciado para a questão da mulher e especialmente cada um vem de uma determinada área que a gente tem um foco mais voltado para elas e neste caso a área que nós mais trabalhamos a participação da mulher e seus direitos garantir os seus direitos foi dentro da segurança pública como relator da lei complementar 109 de 2009 nós ampliamos a licença maternidade de 4 para 6 meses das policiais e bombeiros militares também na lei complementar 113 da polícia civil como relator também ampliamos a licença maternidade de 4 para 6 meses também a lei complementar 115 de 2010 nossa participação na permissão que elas pudessem aposentar aos 25 anos infelizmente houve a reforma da previdência em Brasília e alterou esses dois dispositivos tanto na lei que trata dos estatutos militares que nós havíamos depois de muita luta conseguido o direito para que elas pudessem aposentar aos 25 anos exatamente naquela tese que a mulher tem a dupla a tripla jornada vamos colocar bem claro é a tripla jornada e essas multitarefas requer da mulher também uma forma de dar uma contribuição no seu ambiente familiar infelizmente a aposentadoria quando ela é igual quando a idade é igual isso acaba prejudicando as mulheres também é de minha autoria presidente a lei 2000 a 20.371 de 2012 que determinou inclusive a confecção do fardamento e o vestuário porque elas vestiam fadas das fábricas que fabricavam para o homem para o policial homem e para as mulheres não havia então nós tivemos que colocar numa lei que obrigasse as fábricas a fabricar o uniforme obedecendo a anatomia feminina ainda precisamos avançar inclusive com relação aos coletes da prova de bala porque o colete para a mulher ele deve obedecer a sua anatomia mas infelizmente isso ainda não foi possível também o armamento a lei também a lei complementar que permitiu a licença paternidade ampliada de 5 de 15 para 20 dias isso permitiu que o marido o servidor seja ele civil militar de toda administração pública pudesse também estar ao lado da sua esposa estar ao lado da mãe um tempo maior durante o nascimento e ali também poder ajudar a mulher que nesse momento passa por uma situação que há uma necessidade maior que o homem esteja ao lado dela além disso também aprovamos a lei 23.005 5, 7 meses de 2020 que proíbe o emprego ou empenho das policiais militares civis bombeiros militares agentes penitenciários hoje policiais penais sócio-educativos quando na condição de gestante ou lactante então nós proibimos que elas sejam empregadas porque uma vez grávida fica difícil uma mulher entrar numa viatura ir para uma área operacional e cumprir a missão dela operacional isso tanto para a bombeira militar para a mulher policial militar e também para o policial penal e sócio-educativo também presidente é de nossa autoria a emenda constitucional que até então nós não tínhamos a emenda constitucional que permitiu que as nossas deputadas pudessem gozar da licença maternidade como qualquer outra servidora pública que até então não existia então é de nossa iniciativa essa lei por outro lado por fim presidente já encerrando o nosso projeto que está em andamento permitindo que as servidoras possam além da licença maternidade de seis meses também emendar um mês de férias já que ela tem o direito para que ela possa ter mais tempo com a sua criança o seu bebê e também poder garantir a ela que ela possa fazer a ordenha do leite para que aquela criança possa ter a amamentação regular também um projeto de miotoria presidente eu até pedi aqui agora para o presidente da CCJ pudesse colocar na pauta para que esse projeto pudesse ser votado ainda no mês de março também trazendo mais essa garantia a todas as mulheres aqui de Minas Gerais então obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues declaração para declaração de voto deputada Leninha bom dia bom dia presidente bom dia colegas parlamentares os que nos acompanham pela TV Assembleia as redes sociais eu queria nominalmente citar as deputadas que estão compondo essa legislatura a deputada Ale Portela que hoje à tarde vai presidir o nosso plenário e é muito importante minha gente mais do que a gente fazer um cronograma das mulheres que vão presidir a nossa sessão é que os homens também possam vir prestigiar a presidência das mulheres é importante a gente ter presença acompanhamento isso é muito importante e simbólico para a nossa casa presidente além da Ale Portela Ana Paula Siqueira Bela Gonçalves Beatriz Serqueira a Chiara deputada Andréia deputada Sheila deputada Lúdia Falcão Nayara Rocha Ione Pinheira deputada Lohana Macaé são mulheres que estão aqui nesta casa e hoje é um dia de celebrar de festejar aqui a gente aprovou projetos não só com autoria de mulheres mas também de homens a luta pelo fim da violência contra nós a luta por mais políticas públicas para nós não é a luta só das mulheres e da bancada feminina é uma luta de todos os homens de todos os homens que também estão conosco nessa sociedade bravamente para a gente ir rompendo barreiras e fronteiras para a gente diminuir os dados de violência contra nós no estado de Minas Gerais eu estava num evento onde houve a regulamentação de um projeto de lei da minha autoria que é o projeto da dignidade menstrual o decreto da regulamentação foi assinado hoje e a gente viu a Sejuspe por exemplo com duas unidades prisionais produzindo absorventes para serem distribuídas para as nossas meninas e mulheres e pessoas que menstruam a gente viu a CEDESE num trabalho importante para que a política fosse universalizada a gente está vendo a Secretaria de Educação que vai permitir que com os recursos do caixa escolar possam também ser adquiridos absorventes essa é uma conquista de todas nós mulheres essa é uma conquista daquelas que acreditam que é possível sim dar dignidade para as meninas para as pessoas que menstruam então aos poucos nós vamos avançando na construção de política para a gente principalmente dizer para a sociedade que basta de violência dizer para a sociedade que é preciso ter investimentos sim públicos para que tenhamos mais políticas públicas para nós mulheres então esta casa né nessa legislatura presidente eu queria parabenizar também pela sua vossa condução nessa legislatura nós estamos inovando inovando respeitando inclusive as mais diferentes mulheres que aqui chegaram com as suas concepções e por isso que nós queremos aqui dizer que a gente não vai permitir a violência política contra nós mulheres e eu gostaria inclusive de falar para os colegas às vezes eu tenho a impressão que a mesma força e valentia que vocês contestam as mulheres não é a mesma força e valentia que vocês contestam os homens então eu gostaria de chamar a atenção para isso nós podemos discutir nos mais diferentes aspectos né das mais diferentes locais que nós estamos mas nós temos que manter pelo menos nessa casa menos ódio menos violência e principalmente contra nós mulheres por isso enquanto mulher na mesa que é fruto de uma luta inclusive eu queria fazer memória a deputada Marília Campos em nome dela as mulheres que nos antecederam nessa casa que muito vem lutando para que a gente tenha um lugar na mesa e este lugar na mesa é um lugar de todas nós não só parlamentares desta casa mas as mulheres da limpeza as mulheres policiais legislativas as mulheres assessoras porque nós queremos estar neste lugar não só para fazer a denúncia contra nós mas é importante a gente não jogar debaixo do tapete as coisas que acontecem também para dentro do parlamento na estrutura que nós temos que ainda é machista racista homofóbica mas aos poucos nós vamos como eu disse rompendo essas barreiras e construindo política para nós então nessa legislatura eu creio que nós ampliamos para 15 mulheres as 15 mulheres que estão aqui com certeza são mulheres com a sua trajetória que querem construir a melhor política para nós e que a gente saia desse ranqueamento vergonhoso que Minas Gerais ocupa e que cada vez no mês de março a gente fica com vergonha porque a gente não tem recuo nos dados do fim da violência contra nós e a gente quer cada vez mais construir essa política não só aqui na Assembleia mas toda uma rede que se compõe com o Ministério Público com a Defensoria Pública com a OAB e as organizações da sociedade civil que também lutam pelo fim da violência contra nós então é um marco e eu queria aqui é lógico cada vez mais a gente contar não só com as mulheres mas com os homens dessa casa para a gente avançar pelo fim da violência contra nós é isso presidente muito obrigada obrigado minha amiga deputada Leninha nossa primeira vice-presidente com a palavra nesse instante para declaração de voto deputada Bela Gonçalves então muito bom dia a todas as pessoas bom dia queria cumprimentar o presidente a nossa vice-presidenta em nome também de quem eu cumprimento todas as deputadas da casa as servidoras as terceirizadas todas as pessoas aqui dentro da Assembleia Legislativa bom fiquei muito feliz de hoje poder apreciar projetos tão importantes das deputadas e dos deputados que apresentam iniciativas fundamentais no enfrentamento à violência contra a mulher esse espaço aqui hoje e eu achei muito importante isso foi de apresentar projetos que são iniciativas que podem fazer diferença concreta no estado de Minas Gerais e aí eu não poderia deixar de falar e repetir o estado que registrou mais alta taxa de feminicídio no último ano um dado vergonhoso para o nosso estado e aí dentro disso eu queria aqui deixar registrado que o governo do estado de Minas Gerais deputada Bia tem falhado com as mulheres o governo do Zema tem falhado com as mulheres e eu queria aqui registrar duas falhas que eu identifiquei só no dia de ontem primeira falha foi a ausência da Secretaria de Desenvolvimento Social na atividade do Sempre Vivas dia 6 uma atividade importante que foi produzida muito pelo pelo gabinete também da presidenta da Comissão de Mulheres Ana Paula cuidadosamente trouxe várias representantes para debater a saúde das mulheres e não teve infelizmente a presença de ninguém do governo do estado para poder fazer esse diálogo parlamentar democrático e saudável segundo que eu cheguei aqui e me deparei com um fato que para mim é bastante grave o Conselho dos Direitos da Mulher não está funcionando não está em funcionamento no estado de Minas Gerais e isso é extremamente grave tem quase um mês que o Conselho de Direitos da Mulher não está funcionando e isso significa que inclusive os municípios pequenos municípios ficam desamparados tem vários deputados aqui que correram municípios de 10 20 30 mil habitantes que muitas vezes não tem orçamento para ter uma delegacia especializada mas pode ter um Conselho de Direitos da Mulher que funcione como uma rede de articulação das políticas de saúde de segurança pública das diferentes políticas então o Conselho dos Direitos da Mulher do estado não só deveria estar em funcionamento como deveria provocar e estimular nos pequenos médios e grandes municípios os Conselhos de Direito da Mulher porque é principalmente a formatação de redes locais o que constrói uma segurança para a mulher conseguir romper o ciclo da violência o ciclo da violência ele se rompe com políticas de moradia de saúde de segurança pública de trabalho então a gente só vai deixar de ser o estado que mais registrou casos de feminicídio morte de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres quando a gente efetivar políticas públicas e eu aproveito que esse plenário está cheio para exigir exigir do governo do estado de Minas Gerais que para além das questões ideológicas que possam existir não esvazie as políticas de defesa dos direitos das mulheres segunda coisa que eu queria trazer aqui a essa declaração de voto é que eu vim aqui especialmente feliz com o projeto do enfrentamento da violência política isso porque nós mulheres que enfrentamos a violência política na pele todos os dias estamos desamparadas por tempo demais de instrumentos que consigam nos resguardar que consigam evidenciar situações de violência política que estão sendo naturalizadas nos parlamentos pelo Brasil lá fora então assim adiar essa votação em função de uma emenda que inclusive é uma emenda que quer distinguir a questão da violência de gênero violência contra mulher é violência de gênero e as mulheres são diversas são mulheres negras são indígenas são lésbicas são mulheres travestis e transexuais e a palavra gênero abarca essa diversidade a gente não ter conseguido enfrentar a violência política contra as mulheres e aprovar esse projeto em primeiro turno hoje retardando esse processo em função de uma medida ideológica dessa me deixou bastante triste então para além de celebrar e de receber presentes eu queria aqui externar a minha revolta Minas Gerais não pode ser o Estado que mais mata mulheres Minas Gerais não pode ser o Estado que naturaliza a violência política muito obrigada obrigado deputada Bela Gonçalves com a palavra esse instante para declaração de voto deputado coronel Sandro obrigado senhor presidente eu gostaria de parabenizar a vossa excelência por essa brilhante iniciativa de fazer uma pauta que contemple projetos que visam proteger a mulher e melhorar as condições de vida das mulheres no Estado de Minas Gerais isso é muito importante não significa que nós tenhamos que permitir que no ordenamento jurídico se contemple uma ditadura de minorias ou uma ditadura de gênero não é isso que nós buscamos aqui as mulheres assim como os homens são importantes na humanidade desde os seus primórdios porque são parceiros e fizeram-nos chegar até hoje onde nós estamos a violência política contra a mulher que é tratada num projeto ao qual apresentei uma emenda para que voltasse a comissão para ser rediscutida traz uma insegurança muito grande senhor presidente é porque o termo é muito genérico é muito abstrato o que caracterizaria uma violência contra a mulher eu criticar e fazer uma ação contra um projeto apresentado por uma parlamentar mulher aqui eu vou estar impedindo ela de exercer o seu mandato que é meu papel porque ela tem uma posição ideológica diferente da minha isso vai caracterizar a violência contra a mulher uma crítica a uma posição defendida por qualquer parlamentar mulher seja aqui em redes sociais quem vai interpretar isso então nós não podemos estabelecer medidas aqui que fiquem à mercê da interpretação das pessoas porque as pessoas são falhas e muitas vezes tendem a interpretar de forma que lhes favoreça ou lhes beneficie então eu prefiro usar o termo criminalidade contra a mulher que não é tão vago e aceito sim vamos rediscutir vamos aprovar mas nós não podemos nos entregar ao modismo e trazer aqui para casa a violência contra a mulher tem vários itens aqui no artigo 3º do projeto que não merece prosperar bom dito isso eu gostaria de parabenizar todas as mulheres do mundo que ao lado dos homens sem igualdade de condição ajudaram a construir tudo que nós temos aquelas que são mães tias avós que trabalham em todas as atividades e especialmente aquelas que trabalham na segurança pública que eu faço questão de defender aqui nesse plenário e outra coisa muito importante nesse 8 de março estão enaltecendo em rede social uma senhora chamada Simone de Beauvoir que é um traste na minha opinião que nunca fez nada pelas mulheres aliás uma outra Simone a Simone do Balão Mágico quando criança fez mais pelas mulheres do Brasil do que esse traste chamado Simone de Beauvoir e para encerrar senhor presidente quero deixar bem claro aqui em relação a uma fala que me antecedeu sobre violência praticada aqui nesse plenário eu tenho autoridade para falar sobre isso porque fui o único deputado aqui que sofreu tentativa de agressão por um deputado do PT na legislatura passada e eu não vi nenhuma mobilização de parlamentar de esquerda para fazer a minha defesa muito pelo contrário passaram pano em cima do fato que aconteceu aqui nessa casa que eu me lembro deputado Gustavo Aladar isso aí foi um dos que entrou à frente porque se ele chegasse até mim aí ia ter que ter reação graças a Deus que isso não foi necessário então gente o que nós precisamos construir aqui é uma relação de igualdade de participação igual de todas as mulheres não só aqui no parlamento mas também na área jurídica na medicina na fisioterapia como servente de pedreiro como mergulhadora lá da plataforma de petróleo como trabalhadora lá na mina de carvão ou na mina de pedra preciosa como gari todas as profissões são honradas eu não vejo aqui ninguém defendendo que as mulheres ocupem essas profissões mais penosas não essa tem que ficar para os homens e eu até acho justo é justo está certo biologicamente é o ser humano que tem uma compreensão física é mais forte tem que pegar os trabalhos mais pesados que é justo o que não pode é a hipocrisia aqui de vir falar da desigualdade quando na verdade só clamam chamam pela desigualdade nas tarefas que são mais vamos dizer assim mamão com açúcar porque no difícil não serviço militar para ir para a guerra não para concluir para concluir seu presidente as mulheres são importantes como os homens são importantes e juntos nós temos o dever de fazer dessa sociedade mineira cada vez melhor para que nossos descendentes tenham um estado muito melhor do que nós tivemos para viver muito obrigado obrigado deputado coronel Sandro com a palavra para declaração de voto nesse instante querida amiga deputada Beatriz Serqueira bom dia presidente eu entendi a escuta ela é pedagógica foi medo presidente os colegas parlamentares obstruíram um projeto de lei sobre violência política por medo medo de que as suas condutas que são cotidianas possam ser tipificadas como violência e portanto eles precisam continuar livres para continuar com as suas condutas de violência política a escuta é realmente pedagógica e a escuta me deu a compreensão eu tentava entender como que colegas poderiam se organizar para fazer a obstrução a um projeto de lei que foi em consenso essa pauta de hoje também é pedagógico a gente explicar a população que nos acompanha que esses processos quando chegam a plenário são resultados de um processo de consenso entre os blocos parlamentares então projetos de diferentes deputados e deputadas de diferentes blocos vieram a casa numa sessão histórica no dia internacional de luta das mulheres para num ato político marcar esse dia com o trabalho parlamentar então eu quero parabenizar a mesa diretora em especial ao presidente da casa por essa iniciativa de modo que nesse dia 8 nós estamos entregando à população mineira proposições que dizem respeito à vida da maioria da população mineira e o parlamento e a política servem para isso para estar a serviço da população então acho que essa iniciativa dessa reunião extraordinária com uma votação de projetos que dizem respeito à vida das mulheres foi muito significativo e marcou de forma propositiva o dia internacional de luta das mulheres com o posicionamento do parlamento mineiro então parabenizá-lo e agradecer a casa por esta iniciativa mas na sequência explicar àqueles e àquelas que estão nos acompanhando é um ponto deste projeto de lei que é o projeto de lei que fala sobre a política de enfrentamento à violência política contra a mulher no estado nós não votamos esse projeto hoje não porque ele não fosse importante ou relevante ele é aliás a obstrução feita por um grupo de parlamentares aqui dessa casa demonstrou que sim ele é importantíssimo tanto é importante que teve uma reação para que o projeto não avançasse repito as discussões poderiam ter sido feitas nas comissões ontem eu e um deputado colega fizemos muito tempo de debates ele falou eu falei ele falou de novo eu falei de novo e levamos todas as discussões ao final chegamos a um processo de consenso que nós votamos aqui em plenário o consenso não me atendeu plenamente mas foi o processo possível na comissão e votamos o projeto aqui nessa casa mas além do medo você precisa também produzir conteúdo para sua bolha nós estamos na sociedade como um espetáculo então se eu não puder conversar com a minha pequena bolha o que eu estou fazendo aqui então é preciso obstruir para que se chega a um consenso na comissão para que conversar e dialogar nas comissões vem aqui para o plenário faz o seu o seu processo de obstrução pega o videozinho de um minuto para sua bolha dá uma rendida aí nas redes sociais elas devem estar precisando de engajamento e portanto dá uma devolutiva a sua pequena bolha de que no final é contra sim que nós tenhamos uma política de enfrentamento à violência política contra a mulher no estado porque a emenda que foi apresentada que tem o objetivo de obstrução ou seja com a emenda apresentada nos impediu de votar o projeto hoje quantas vezes nós votamos o projeto para acertos finais em segundo turno voltando para a comissão em segundo turno mas não era preciso obstruir era preciso demarcar retirando todas as situações porque a emenda diz isso todas as situações que configuram violência política contra a mulher ainda foi argumentado uma questão de constrangimento de insegurança mas a síntese é que é medo alguns homens têm medo nós mulheres e mais medo ainda das mulheres que ocupam a política então feliz dia de luta internacional das mulheres e continuaremos em marcha até que todas nós sejamos livres para estarmos onde quisermos enfrentando todos esses os dias obrigada presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra neste instante para a declaração de voto deputado Betinho Pinto Coelho bom dia senhor presidente caros colegas o dia de hoje um dia muito especial para todos nós principalmente para as mulheres de Minas Gerais gostaria de cumprimentar primeiramente senhor presidente pela iniciativa de estar cuidando das mulheres durante essa semana onde as mulheres estão presidindo as sessões do nosso parlamento e também parabenizá-lo presidente pela questão da sensibilidade que você teve quando da formação da mesa diretora de colocar a nossa companheira Leninha como primeira vice-presidente que representa tão bem as mulheres de Minas Gerais e do Brasil eu gostaria também de cumprimentar todas as mulheres deputadas que fazem parte dessa legislatura deputada Ale Portela deputada Ana Paula Sequeira deputada Andréa de Jesus deputada Beatriz Serqueira deputada Bela Gonçalves deputada Chiara Biondini deputada delegada Sheila deputada Ione Pinheiro deputada Leninha deputada Lohana deputada Ludi Falcão deputada Macaé Evaristo deputada Maria Clara Marra deputada Marli Ribeiro e deputada Nayara Rocha hoje pela manhã fui surpreendido quando entrei num site onde a minha mãe pedagoga professora autora autora de livros infantis deixava ali algum de seus poemas ao entrar nesse site hoje que é aberto ao público usina de letras fui surpreendido ela deixou um poema dedicado a mulher e eu não poderia deixar de homenagear aqui a todas as mulheres de Minas Gerais do Brasil e do mundo em nome da minha esposa Andréia da minha filha Pietra da minha sogra Eliana das minhas cunhadas Mariana e Tatiana e Cintia mas em nome da minha mãe a mulher mais importante de toda a minha vida minha saudosa mãe Santusa Abras então vou ler aqui para vocês esse poema mulher salve a mulher salve sua luta diária jornada tripla de trabalho sorriso no rosto lágrimas no coração salve Maria Joana Lúcia Raimunda salve a mulher que luta por seu lugar ao sol e como mulher que sou desejo que nossas conquistas se ampliem que sejamos valorizadas e validadas que o respeito sobreviva que a violência se acabe que o amor prospere e supere todas as desavenças contra a mulher salve as mulheres nós somos grandes Santusa Abras 8 de março de 2000 meu muito obrigado viva a mulher de Minas Gerais parabéns deputado Betinho Pinto Coelho com a palavra nesse instante para declaração de voto deputado doutor Wilson Batista senhor presidente quero aqui inicialmente agradecer esta oportunidade saudar a todas as mulheres de Minas Gerais e do Brasil e dizer aqui do nosso trabalho como médico e como deputado aqui na Assembleia construímos os importantes projetos de leis que foram aprovados aqui na Assembleia de Minas Gerais com apoio de todos os parlamentares que se tornou lei em Minas Gerais e hoje também passaram a ser leis federais no Brasil todo uma dessas leis é a simetrização mamária que permite a reconstrução mamária das mulheres que são afetadas por câncer que tem o tratamento da retirada da mama a mastectomia e inicialmente só era garantido pelo SUS a reconstrução da mama afetada e a mama saudável não era permitido fazer nenhuma cirurgia e a gente sabe que a mama é necessário fazer a simetrização das duas mamas para que a mulher tenha aí realmente a sua mama reconstruída e a sua qualidade de vida restituída e nós criamos essa lei aqui em Minas Gerais e hoje o SUS garante a cirurgia nas duas mamas no Brasil e todas as mulheres que são afetadas por câncer de mama hoje tem direito a essa cirurgia plástica graças ao nosso trabalho uma segunda lei também de muita importância é a lei do mapeamento genético nós sabemos que muitas mulheres tem alto risco de desenvolver o câncer de mama e hoje há anos nós temos testes genéticos que é possível identificar aquelas pacientes que realmente tem a mutação e que vão ao longo da sua vida desenvolver o câncer só que são testes caríssimos e muitas mulheres conviviam com esse risco com esse drama de desenvolver um câncer de mama mas não tinha acesso ao mapeamento genético hoje através de uma lei de nossa autoria o teste genético é garantido a todas as mulheres de alto risco a realização deste exame pelo SUS isso permite identificar mulheres de alto risco para que elas possam fazer tratamento ou exames ou condutas antecipadas e não permitir que o câncer venha ameaçar a sua vida e aquelas que tem o teste genético mas que convivia com o medo com o drama de desenvolver o câncer quando o teste é negativo elas se livram desse pesadelo também uma lei de nossa autoria que virou lei em Minas Gerais e também se tornou lei federal uma lei também que eu me considero que é uma lei em defesa da vida e da família uma lei de minha autoria que garante pelo SUS a reprodução humana assistida as técnicas de preservação da fertilidade ou seja muitas mulheres ainda em idade fértil que não tiveram filhos às vezes convivem com doenças que fazem tratamentos que são necessários tratamentos que impliquem infertilidade então muitas mulheres aí deixavam de ter o sonho de ter um filho porque iniciavam tratamentos que não deixavam mais que não permitiam mais que elas pudessem engravidar nós criamos uma lei que garante a preservação a coleta antecipada dos gametas da mulher a criopreservação e após o tratamento após sobreviver a um tratamento infertilizante que elas possam ter uma geração de filhos com as suas próprias com as suas próprias com as suas próprias células então são leis importantíssimas que criamos aqui em Minas Gerais e que hoje se tornou lei federal quero aqui finalizar esse meu pronunciamento homenageando a todas as mulheres de Minas Gerais e do Brasil em nome também da minha saudosa mãe Hilda da minha esposa Sara e das minhas duas filhas queridas Isabela Batista e Giovana Batista muito obrigado senhor presidente obrigado deputado doutor Wilson Batista com a palavra nesse instante para declaração de voto segundo vice-presidente dessa casa deputado Duarte Bechir obrigado meu caro presidente Tadeu Leite eu quero saudar aqui a todas as colegas deputadas em nome da vice-presidente Leninha e o faço de uma forma muito especial também contemplando aqui as servidoras da casa aquelas que acompanham o nosso trabalho aqui em plenário aquelas que trabalham na casa em qualquer atividade eu quero deixar o meu abraço carinhoso para as mulheres da assembleia e presidente nós sabemos que a mulher realmente mais importante da nossa vida é a mãe e minha querida e saudosa mãe que chamava Luzia eu costumo dizer aos amigos que o Luzia é uma luz que ia luz ia que ia abrindo os meus caminhos que me deu educação professora de origem que me ensinou a viver que me fez ser correto que me deu os caminhos que ela sempre dedicou com todo carinho e sua compreensão eu digo aqui para os colegas que eu não tive na minha infância na minha juventude eu não tive oportunidade de ter motocicleta minha mãe achava que era muito perigoso e a mamãe sempre nos encaminhava com muita responsabilidade e revendo os livros que a minha querida e saudosa mãe deixou ela lá escreve muitos poemas do seu dia a dia e eu fico navegando vivenciando cada minuto daquele cada vez mais me fortalecendo no amor no carinho e nas histórias de minha mãe hoje portanto eu quero aqui também saudar as minhas colegas do gabinete 215 as colegas de trabalho que compõem o nosso gabinete aqui na assembleia são amigas que nos faz fortalecer a cada momento e eu tenho presidente por hábito chegar todos os dias no nosso gabinete e cumprimentar cada um dos servidores das servidoras em cada mesa desejando bom dia bom trabalho e eu digo sempre que nós somos uma família porque eu passo mais tempo com a família de trabalho com a família de origem que a minha esposa minhas filhas e netas e com quem eu quero chegar nesse momento nessa nossa missão presidente da vida pública nos impõe muitas restrições e muitas responsabilidades é comum que nós viajemos quase que todas as semanas que fiquemos fora de casa a maior parte do dia e lá na nossa casa tem uma mulher muito especial que espera por nós as nossas esposas as mães de nossos filhos e filhas e que nesse dia tão especial é bom aqui ressaltar que acima de tudo para sermos homens públicos nós temos que sair de casa com o amor da família com a compreensão da família para exercer fielmente esse nosso compromisso de vida pública então eu quero agradecer a paciência a compreensão o amor o carinho da minha esposa Dorilene como também das minhas filhas que pelos mandatos anteriores eu fui vereador fui prefeito nós estamos no quinto mandato de deputado muitas das vezes nós nos sentimos ausentes do leito da família da compreensão e dessa vivência por estarmos cumprindo o ofício da vida pública então eu quero abraçar as minhas duas filhas Fernanda e Fabiana e abraçar também a minha netinha Cecília que faz nove meses agora no próximo dia 13 essas são as mulheres que fazem parte do meu cotidiano mas lá no nosso interior seja lá no Vale do Jectionha seja no meu sul de Minas de onde eu tenho a minha residência e de onde iniciei minha vida pública as mulheres com quem eu milito diariamente semanalmente as que são parceiras da vida pública prefeitas vice-prefeitas vereadoras e por fim as mulheres da nossa querida Minas Gerais mulheres que lá do nosso sertão querido fazem com muito gosto muita alegria muito prazer a chegada que quando abrir mais portas de suas casas nos recebe com tanto carinho então mulher mineira mulher brasileira mulher da minha família todas as senhoras mulheres recebam o meu reconhecimento o dia internacional da mulher e deixo aqui a minha preocupação presidente por tudo aquilo que já foi votado e dito hoje aqui deputada Macaé vossa excelência que tem de origem a educação que se formou especializou e trabalhou muito nessa área hoje preparar o ser humano para que ele tenha a responsabilidade exata dos seus compromissos e o que falta hoje é a compreensão a valorização do homem em relação a mulher eu não gostaria de tocar nesse assunto mas não tem como deixá-lo de lado não queria e não quero continuar presidente já vou concluir que o nosso estado seja o primeiro em feminicídios no nosso país achar o caminho para valorizar a mulher seja no trabalho seja na sociedade mas principalmente conscientizar o homem dos seus deveres é nossa missão e eu quero fazer parte dela ao lado das colegas deputadas nas demandas que por aqui surgirem obrigado presidente parabéns mulheres pelo seu dia obrigado deputado Duarte Pestir com a palavra para declaração de voto deputada Ana Paula Siqueira bom dia presidente bom dia presidenta Leninha em seu nome Leninha saúdo aqui todas as nossas colegas deputadas cumprimento aqui todas as servidoras da casa em nome do coletivo de mulheres da casa todas as mulheres que nos acompanham através dos canais da Assembleia Legislativa de Minas e das que estão aqui nos acompanhando bom presidente hoje de Internacional da Mulher estamos aqui no plenário da Assembleia numa sessão extraordinária trazendo para o nosso debate para a nossa discussão para o fomento das políticas públicas pautas que perpassam a necessidade a busca por melhorias por políticas públicas para nós mulheres e eu queria trazer aqui alguns recortes que também impactam sobre as nossas vidas como presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher e conduzida a essa função como co-organizadora do Sempre Vivas um programa institucional aqui da casa que neste ano tratou a saúde da mulher que trouxe como tema um tema muito forte muito caro a nós viver é muito mais que sobreviver eu queria destacar alguns recortes de jornal do dia o Globo diz Brasil bate recorde de feminicídios em 2022 com uma mulher morta a cada seis horas o aumento do feminicídio no Brasil mostra que as mulheres ainda não conquistaram os seus direitos mulheres ocupam apenas 29% dos cargos de liderança na indústria brasileira mulheres ganham 21% a menos do que os homens e a maioria das mulheres estão desempregadas todos esses assuntos presidente nos preocupam muito e aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a gente tem trabalhado para enfrentar essa dura realidade que não só gera uma profunda situação de vida indigna para as mulheres sobrecarrega e adoece as mulheres de Minas Gerais e que ainda precisamos muito falar da superação das diversas violências eu queria destacar que o Estado de Minas Gerais além de ser o Estado que lidera o ranking de feminicídios no Brasil é também um Estado ausente no que diz respeito a política para as mulheres hoje dia 8 de março a presidenta apresentou aqui algumas ações mas eu queria destacar a nossa lei a lei 23.680 de 2020 que cria o banco de empregos priorizando as mulheres vítimas de violência numa estratégia para auxiliar essas mulheres a quebrar os ciclos de violência a ter sua autonomia financeira que é o que as liberta da violência infelizmente o programa A Vez Delas foi um programa muito bem desenhado aqui por essa casa não está atendendo ao seu objetivo muito menos as mulheres que precisam hoje também vai para a sanção do presidente um projeto que prioriza o emprego no cine para as mulheres vítimas de violência 34% das mulheres que vivem violência doméstica e familiar dependem dos seus agressores para sobreviver então hoje presidente que é um dia que demarca as nossas lutas e que envolve toda a sociedade porque estamos aqui falando de políticas para as mulheres defendendo projetos escutando debates infundados de que os projetos que buscam construir alternativas perspectivas de educação de formação de proteção de luta contra a violência política contra a nossa nós estamos aqui hoje para chamar a atenção da sociedade e dizer que embora com muita luta com vidas a gente já conquistou alguma coisa nós ainda temos muito a conquistar porque em plena o dia 8 de março de 2023 a gente ainda fala de uma imensa desigualdade e de uma violência que mata a nós mulheres então presidente eu queria aqui reafirmar com as mulheres que nos acompanham aqui com todas as mulheres mineiras que contem comigo no enfrentamento a todas essas violências mas principalmente eu convoco aqui a Assembleia Legislativa de Minas Gerais os deputados especialmente as deputadas para as lutas que nos unem que é a valorização e o respeito a nós mulheres muito obrigada do presidente obrigado deputado Ana Paula Siqueira presidente da comissão de direitos das mulheres com a palavra nesse instante para declaração de voto deputado Bruno Engler bom dia senhor presidente bom dia a todos os colegas começar nesse dia parabenizando todas as mulheres de verdade aquelas que realmente são mulheres senhor presidente eu quero falar aqui do projeto de combate a violência política contra a mulher um projeto que foi emendado e eu assinei a emenda e que vai ser discutido posteriormente aqui na casa um projeto que além de trazer a questão da expressão gênero identidade de gênero que banaliza o conceito de mulher é um projeto que coloca as mulheres como um verdadeiro sexo frágil incapaz de participar plenamente da arena política alguns dos artigos ali colocados colocam que não se pode constranger uma candidata mulher que seria violência política contra a mulher ora se a candidata é incompetente a gente não pode falar eu trago o exemplo aqui de Minas Gerais quando a senhora Dilma Rousseff foi candidata ao senado seria violência contra a mulher a gente apontar a incompetência corrupção e a total inaptidão daquela pessoa assumir um cargo no senado mineiro não ora nós como políticos temos a prerrogativa de apontar sim quando não concordamos com a pessoa com as suas ideias e com as suas políticas agora chega a ser cômico o pessoal que ficou o ano inteiro falando aqui da força da mulher do feminismo como a mulher é forte independente dizer que precisa de uma proteção de uma lei que não pode ser atacada não pode ser discutida imagina nesse parlamento se a gente não concorda com o projeto de lei com a proposição de uma deputada mulher se a gente não puder discutir porque isso seria violência política contra a mulher ora todos os 77 parlamentares que aqui estão as 15 mulheres os 52 homens chegaram aqui através do voto e tem a mesma representatividade e tem o mesmo direito aprovar uma lei dessa seria dizer que a mulher é deputada café com leite não pode participar do debate não pode ser questionada isso seria um absurdo e encerro aqui senhor presidente foi dito aqui nessa casa que a emenda foi feita com medo medo de acabar com a violência contra a mulher ora a emenda foi assinada por quatro mulheres será que essas quatro mulheres tem medo de acabar com a violência contra a mulher inclusive quero aqui parabenizar a deputada Chiara Biondini a deputada delegada Sheila a deputada Marli a deputada Leportella que assinaram justamente por entender que elas são deputadas plenamente como todos nós e que podem participar plenamente do debate político não precisando de uma lei para se colocar ali numa posição frágil que precisam ser protegidas de ser atacadas porque não tem condição de discutir com os deputados homens não é nisso que eu acredito todos os parlamentares aqui tem plenas condições de discutir e debater os projetos dessa casa muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler pela declaração de voto com a palavra deputado doutor Jean senhor presidente caros colegas é incrível como nos dias de hoje a gente realmente ainda precisa debater essa questão eu não sofro nenhuma discriminação por ser hétero eu não sofro nenhuma discriminação por ser branco eu não sofro nenhuma discriminação por ser homem e a gente vê aqui como eu já ouvi como eu já ouvi pautar questões que também é preciso defender os héteros que também é preciso defender os brancos e agora que também é preciso defender os homens eu não pego esse microfone para falar pelas mulheres vocês mulheres não precisam que eu falo por vocês mas eu pego esse microfone para falar com as mulheres falar com elas lutar pelas pautas delas e com muito orgulho eu tive dois projetos aprovados aqui hoje e com muito orgulho eu tenho outros projetos aprovados vai além disso mas mesmo pautando as questões das mulheres deputada Bela eu nunca vou saber o que que é sofrer uma violência contra as mulheres eu nunca vou saber o que é que é sofrer uma violência porque eu não sou uma mulher por mais que eu tenha e procuro ter essa sensibilidade eu nunca vou saber porque eu não estou no mesmo lugar em todos os aspectos que uma mulher está falar em mulher café com leite é uma agressão contra as mulheres falar em mulher sexo frágil é uma agressão contra as mulheres falar em mulher parabenizar todas as mulheres especialmente aquelas que são mulheres todas as mulheres são mulheres é uma agressão contra a mulher em que local nesse PL nesse projeto de lei que fala que nós homens não podemos debater em que local nesse projeto de lei fala que eu não posso discordar de um projeto de lei que ela venha ser apresentado por uma mulher por quem quer que seja esse projeto não se trata disso então com todo respeito aos colegas deputados homens mas nós precisamos mais do que falar para elas nós precisamos falar com elas nós precisamos efetivamente de maneira efetiva e que eu vejo que essa casa procura a cada dia como instituição pautar e que vossa excelência faz muito bem pautar é que elas estejam a cada dia em todos os espaços sim mas nos espaços onde elas quiserem estar para que elas verdadeiramente continuem vivas é realmente vergonhoso para o estado de Minas Gerais ser o estado que mais mata mulheres essa semana uma companheira do Vale do Jequichonha deputada Bela lembrou ontem foi também vítima de feminicídio a gente eu trouxe essa lembrancinha produzida e idealizada companheira Bela pelo nosso gabinete não se trata simplesmente de dar um presente nós escolhemos senhor presidente usar um vidro que relembre a vacinação porque vacina deixa sempre viva nós escolhemos as flores naturais sempre vivas do Vale do Jequichonha e nós pautamos frases de luta porque nós queremos as mulheres sempre vivas onde elas quiserem estar então quero parabenizar as deputadas autoras do projeto de leis que aqui foi colocado e que vai retornar para as comissões e pedir a compreensão e a construção dos companheiros deputados para que nós possamos a cada dia efetivamente não simplesmente falar que eu apoio que eu me insensibilizo que eu sou solidário porque eu nunca vou saber o que é uma violência contra a mulher por eu não ser mulher obrigado deputado doutor Jean com a palavra para a declaração de voto o deputado caporezo boa tarde presidente boa tarde colegas deputados o orador que me antecedeu falou que na condição de homem ele não tem como saber o que é uma agressão contra a mulher mas eu sou homem e eu sei exatamente o que é uma agressão contra a mulher porque na minha condição de policial militar eu já atendi inúmeros casos de violência contra a mulher principalmente violência doméstica e eu sempre estive ali à disposição para defender as mulheres sabe quem é que não defende as mulheres são as parlamentares de esquerda e os parlamentares de esquerda que tem a cara de pau de um momento tão importante como esse colocar a ideologia de gênero em um documento que é para proteger as mulheres a ideologia de gênero destrói com diversas características e direitos femininos por exemplo quando você acrescenta ideologia de gênero nos esportes você está acabando com o esporte feminino você está condenando todas as mulheres a assistir um trans bater sucessivos recordes porque o seu corpo passou por décadas de desenvolvimento muscular e ósseo através da testosterona então não tem como falar que é a mesma coisa respeito a opção sexual de cada um mas tenho que falar aqui mulher não tem próstata é impossível a conta não fecha e mais uma coisa quando alguém acrescenta ideologia de gênero em leis para a defesa da mulher principalmente quando envolve a questão da violência aqui não tem noção do que está fazendo é como eu chegar em uma ocorrência para prender um marido que agrediu a mulher e eu já fiz isso diversas vezes inclusive os meus dedos tem diversas cicatrizes dos dentes de alguns vagabundos que eu precisei arrancar na porrada e eu chegar lá e fazer o seguinte vou prender o cara que bateu na mulher ele vai falar não o senhor não pode encostar a mão em mim porque eu também sou uma mulher cara barbado careca mas por que você é uma mulher porque eu me sinto eu me sinto uma mulher está de brincadeira isso não faz o menor sentido então as mulheres podem contar com o meu mandato para defendê-las e para ser enfático contra o feminismo a mulher ela tem que ser feminina não feminista a direita vive em Minas Gerais obrigado presidente obrigado deputado capuloso pela questão de ordem deputado coronel sandro senhor presidente vários deputados que me antecederam fizeram algumas afirmações aqui eu gostaria de esclarecer uma até o deputado Bruno Engler já frisou aqui quando uma deputada disse que quem assinou a emenda para fazer o projeto voltar à comissão estava com medo não não tem medo deputada inclusive as quatro deputadas está aqui o documento assinaram também delegada Sheila Chiara Biondini Ale Portela Marli Ribeiro então não se trata de medo se trata é de tirar expressões genéricas e vagas de um projeto de lei que podem proporcionar interpretações de acordo com a intenção do julgador ou de quem vai aplicar a lei e um outro assunto que é importante senhor presidente fala-se muito aqui e vários deputados falaram isso sobre a diferença salarial entre mulheres e homens são as estatísticas mais furadas do mundo porque desde 1952 e a esquerda adora enaltecer os feitos do ditador Getúlio Vargas eu não faço isso mas está aprovado na consolidação das leis do trabalho o artigo 461 em função igual do mesmo empregador no mesmo local não há diferença salarial se eventualmente acontecer leva para a justiça do trabalho que ela é muito condescendente com quem vai lá fazer reclamação então eram essas observações que eu queria falar e reitero o projeto especialmente o artigo terceiro dele do substitutivo número um é muito ruim porque tem alguns itens lá que são muito genéricos e subjetivos então a gente tem que rever sim e é importante por isso que o Brasil ainda é uma democracia graças a Deus se estivesse em Cuba aqui eu estava preso uma hora dessa obrigado deputado coronel Sandro da mesma forma que diversos parlamentares essa presidência parabeniza todas as mulheres pelo dia internacional da mulher através das servidoras dessa casa e também especialmente da nossa bancada feminina das deputadas dessa casa que abrilhantam esse parlamento e representam tão bem a nossa sociedade e as mulheres do nosso estado de Minas Gerais cumprida a finalidade da nossa convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada levanta-se a reunião Você acompanhou a primeira reunião extraordinária desta legislatura foram com a ordem do dia e a próxima